Pessoal, recado rápido, eu vou estar aí na Comic Con neste final de semana, rapaziada, então fica ligado Eu vou estar lá no stand da Fini, é claro que eu vou rodar a feira toda, tirar foto, filmar bastante lá dentro Mas eu vou estar basicamente aí no stand da Fini, vai ter um horário pra poder tirar foto e pegar autógrafo lá comigo Vai ser das 19h às 19h50 Se não me engano, as senhas vão ser distribuídas uma hora antes de começar a sessão de autógrafos e fotos Então, a partir das 18h, colar lá no stand da Fini, você vai conseguir pegar a senha pra poder tirar foto E pegar autógrafo comigo lá no stand, na Comic Con, beleza? Então é isso daí, a outra dica rápida aqui que eu ganhei do pessoal da TNT Esse, meu Deus, esse latão recheado de TNT Energy Drink Então, nunca mais vou ficar doidão, alucinado, até de madrugada, cansado, com sono Agora eu vou ficar ligadão, beleza? Então é isso daí, rapaziada, espero que eu encontre todo mundo lá Se você entrar aqui de São Paulo, cola lá na Comic Con, vai ser muito louco Dia 3 e 4, eu tô lá, mano É só colar, tirar foto, pegar autógrafo, participar das filmagens É isso daí, rapaziada, então, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou comprar a minha torre do rei vermelha Vou aproveitar também e vou aí abrir alguns baús que tem aqui na minha conta Vocês estão vendo aí na tela Então, vamos lá, vamos começar aí abrindo os baús Pra depois comprar a minha torre do rei vermelha E quem sabe dar uma batalhada aí pra gente ver como fica Essa torre vermelha no jogo, beleza? Então, vamos lá, partiu, vamos abrir aqui Vocês viram que tá faltando só uma coroinha Pra gente poder abrir o baú de coroa lá em cima Bom, vamos começar aqui abrindo esse baú de ouro aqui, rapaziada Já pra poder me livrar dele, não quero ficar esperando o tempo, não Vamos gemar esse baú de ouro aqui também Vamos lá, partiu Agora não tem espera não, mano Tô aqui no meu iPad E vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa Só parece uma coisa legal aqui, cara Que legal, mano Vai ser pronto demais Bom, beleza, nada demais E agora vamos abrir aí o baú gigante Vamos lá, vamos ver o que vai vir aí nesse baú gigante Vamos lá, partiu Foi Primeira carta em 1587 Não, não vai me zoar agora essa internet, hein, mano Vamos lá, partiu outra carta Veneno Veneno Boa Mais duas cartas aí Temos 30 Mega Servos E a última carta 273 Barbaros de Elite Eu não comprei aquela promoção Eu não testei muito ele ainda Eu brinquei um pouquinho, mas falei Deixa Deixa, acho que tá muito caro Ainda vou usar ele Vamos lá Vamos agora aqui comprar a minha torre do Rei Vermelho É isso daí Vamos comprar aqui, ó A promoção do Red Que é uma campanha aí Que a Supercell, os jogos da Apple, na verdade Fazem com esse Red Que seriam contra a Aids, né Então, tudo aqui é a respeito Combater a Aids, prevenção da Aids É tudo voltado pra isso daí Então, é revertido pra eles, beleza Então vamos lá, vamos comprar aí A bolsa de gemas Red Mais a Torre do Rei Vermelha Que eu achei Ficou muito top, rapaziada Bora lá Então, partiu Foi Compramos, rapaziada Vocês viram ali, ó 100% dos lucros obtidos Com suas compras São revertidos Para a luta da Red Contra a Aids, rapaziada Sua Torre do Rei Expira em 5 dias Apoia a Red no Facebook Muito top, né, rapaziada Já comprei Então ganhei umas geminhas a mais aí 500 gemas Ah, eu posso comprar mais Se eu quiser Eu posso ir comprando Mas agora só vem as gemas, né Beleza É, eu tô com esse daqui Vamos testar ele aí Ao vivo Pra ver se a gente consegue Abrir esse baú da coroa aí também E eu quero ver como tá A minha Torre do Rei Então vamos lá Partiu Vamos ver como vai ser Essa batalha aí Que eu vou fazer aqui Ao vivo com vocês Será que eu vou passar nervoso? É, vamos ver Vamos lá Partiu aí Vamos, vamos, vamos Vamos Eu achei muito louco Essa tela em vermelho Na entrada E também quando a gente vai batalhar, cara Acho muito top Bom, vamos lá Olha essa Torre do Rei Que top Comparando com a de cima Do maluco ali, ó Que é nível 10 ali Que a gente pegou O Viper the Savior É isso mesmo Pegamos esse Viper the Savior Do Gods Do Clã Gods E ele É o adversário Que nós vamos enfrentar Aí com a primeira É, na primeira tentativa Aí utilizando Essa Torre do Rei Mais bonita, né, mano Essa Torre do Rei Que é top Eu achei muito louco Bom, vamos lá Vamos ver se a gente consegue aí Destruir Esse Ó, vamos lá Vamos ficar ligeiro aqui Vamos ficar ligeiro aqui, hein Tá meio devagar Não sei se vocês estão achando aí também Mas tá embaçadinho aí Parece que tá dando umas travadas Tenho até medo dessa internet, viu, mano Pelo amor de Deus Vamos lá Bom Conseguimos tirar bastante aí De dano Dele Vamos ver se a gente consegue aí Agora dar uma segurada Nesse gigante aí também Ah, meu Deus Esses meus bárbaros, viu, mano Esses meus bárbaros, mano Tão dando Tão dando trabalho ali, mano Pelo amor de Deus, viu Vacilar Como se não fosse eu, né Que usasse Bom, destrói, destrói, destrói Pelo amor de Deus Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, não vou gastar nada Vou deixar, deixei Bom A gente tá na vantagem ainda Mas não pode vacilar O cara é ligeiro Tem bruxa Bruxa é muito chato Tem que ficar muito ligeiro Rapaziada Bom, vamos lá Coloquei aqui meu gigante novamente Vamos começar aí Novamente a batalha E vamos ver se a gente consegue chegar lá E bater Naquela torre aí Tentar derrubar aquela torre Vamos lá Vamos que vamos Ele colocou ali a bruxa Vou tentar matar a bruxa Na hora Pra não deixar brecha pra ela Vou usar ali meu Meu Ó, derrubamos a torre Beleza Conseguimos derrubar a torre ali em cima Show Agora a gente tá na vantagem Realmente Agora tem que se preparar pra defesa Nesse momento a defesa ali, ó Bom, vamos lá Vamos defender aqui de novo Ah, filha da mãe Coloca ali Vamos, vamos Mata-se Mata-se daí Deixa a mão Ah, nossa Ele foi muito ligeiro Ele foi ligeiro, rapaziada Tem que admitir Que o maluco foi ligeiro Bom Mas conseguimos aí Não conseguimos Ficar aí com a nossa torre Tranquila Agora vamos dar dano Lá em cima na torre dele Ele gastou mais um pouquinho de lixir E vamos bater lá em cima Vamos lá Ele vai ficar doido pra tentar derrubar ali E a gente vai tentar bater lá em cima E ver o que consegue ali naquela torre Beleza Então vamos lá Vamos ver o que a gente consegue ali fazer Vou botar aqui meu mega serve pra não Ai, filha da mãe Filha da mãe Ciruga, ciruga, ciruga Será que vai segurar? Será? Serou Segurou, segurou Vamos lá Vamos lá Botar nosso Nosso Mineiro lá em cima também Vamos ver se a gente consegue Pegar ali Aquela torre de cima Né, mano Vamos lá Aê, boa Matamos ali Agora é a hora Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Nossa, vamos ganhar Não vai nem precisar derrubar outra torre Muito bom Ganhamos a primeira partida aí Utilizando a nova Torre do rei Rapaziada Mais 28 ali Ganhamos um mauzinho de prata E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi isso aí Eu abri alguns baús pra vocês aqui Ao vivo Baú gigante Não veio lendara Mas veio mega servo Veio É, é Barbos de elite Que eu não tô usando ainda Jogamos ao vivo Com a nova torre do rei vermelha Muito legal realmente E comprei aí O red Pra apoiar a causa Contra a AIDS Prevenção a AIDS Todo combate a AIDS Beleza? Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o seu like aqui do lado Rapaziada Deixa aí E esses dois vídeos São os dois últimos vídeos do canal Se você curtiu Já mete o like neles também E não esquece De deixar o seu like aqui também Beleza? Se inscreve nesse botão aqui do lado também Rapaziada Pra não perder mais nada Então é isso aí Estamos juntos Até um abraço Fui